Então galera, boa noite, né? Tô fazendo aqui mais um... Mais um... Review aqui pra vocês aí, pra ajudar o pessoal, tá? Que tá começando, ou que tem dúvida, que monstro deve upar, né? Então vamos facilitar algumas coisas pra vocês aqui. Vou colocar uns... Uns monstros aqui na tela, que eu considero que são os melhores três estrelas que nós temos, tá? Vou começar principalmente com os monstros de fogo, tá? E dos monstros de fogo aqui, o principal que eu acho mesmo, pra mim, é esse cara aqui, o Hellhound, né? Ele virou o Siek. Siek, cara, é o Siek, 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 Siek. Tá? Os melhores monstros de ataque. O Siek ele é muito bom porque ele tem esse buff aqui, tá? Que ele vai dar incremento no ataque power e no dano crítico de todos os aliados, por três rodadas, três turnos, tá? Ele tem essa mordida dupla, que o dano é absurdo. Ele é um monstro muito bom pra um monstro de duas estrelas, tá? Todo mundo ganha ele no início do jogo. E muita gente se desfaz. Não se desfaz dele. Fica com ele. Até vem uma coisa muito melhor. Porque mesmo quem tá nível 40, né? A gente chama esses monstros aqui de old school. Que são os monstros que começaram com a galera que começou um ano atrás. Eu também não fazia parte. Mas a galera que utilizava no início colocou ele 40. E tem muita gente que tem ele até hoje. Porque ele faz diferença muito grande. Ele é ótimo pra combinar com alguns tipos de composições. Tipo Double Lushen e etc. Tá bom? E tem a mordida dele, que é o ataque básico principal. Que recupera 30% do HP infringido. Então ele é um monstro que... Ele tem um sustain, né? Porque ele se rila quando ataca. Então ele é bem interessante com revenge. Né? Ele... Se você tiver, claro... Boas críticas nos eventos. Ele tem essa mordida aqui. Que é muito boa. E esse buff, né? Que é o buff pro time todo. Então ele é um monstro muito bom. Tá? Pode despertar e upando ele pelo menos até 5 estrelas. E depois você decide o que vai fazer. Porque ele é um monstro muito bom. Um dos mais cotados aí, se não é o mais cotado, né? É o nosso Ha-O. Ele é excelente. Essa skill dele aqui, que é o scratch. Ela pode quebrar a defesa do inimigo em 50% de chance. Tá? Mas ela maximizada, ela vai muito mais que isso. Tá? Se não me engano, chega até 80, 90%. Se não for 100. Tá? E ela tem 30% de chance de deferir um novo ataque novamente. Tá? Então o Ha-O que é muito bom pelo seguinte. Muitas vezes você ataca com o Ha-O. E ele dá aquela bugada. Aquela famosa bugada. Né? Ele vai, ataca. E aí quebra a defesa. E de repente, de novo, ele dá outro ataque. E outro ataque. E outro ataque. E mata com um hit só. Né? Um tanker. Já vi uns vídeos que o pessoal mata uma Vanessa. Um champa que tem um HP relativamente alto, né? Chegando de 30, 40 mil. Com uma base de ataque só. Ele bufado. Ela com a defesa quebrada. Ele vai atacar e acabou. Ele dizima a Vanessa. Tá? Ele tem esse ataque duplo aqui. Que ele junta com outro amigo do time. Que é aleatório. Infelizmente é aleatório. Você não pode escolher. E ataca junto com ele. Tá? Eu não gosto desse ataque. Eu acho que o Ha-O que isso aqui poderia ser até retirado. Né? Porque não tem necessidade. Você vai focar realmente aqui no bug desses 30% de chance de dar um novo ataque. Às vezes dá 3, 4 ataques seguidos e acaba com o cara. Tá? E essa passiva dele aqui, né? Que você ganha um turno extra se você matar o inimigo. Então. As principais runas pro Ha-O, tanto pro Siek, eu gosto de usar as mesmas runas, tá? Pros dois. Eu gosto de Viant. Tá? Ataque. Critical Damage na 4. E Ataque na 6. Tá? Eu gosto de usar essas runas nele. Com bastante substáticos de Critical Raid. Tá? Por que o Critical Damage? Eu vou explicar um pouquinho mais a frente o porquê do Critical Damage. Tá? É. Quem teve o vídeo anterior ali que eu gostei que deu um probleminha ali no sol. O sol não foi. Vou ver se eu consigo reeditar. Ele. Nesse vídeo. Você vai ver que a minha rua. O dano base dela é 4, 7 mil. E quando eu tô crítico ela dá um dano de 18 a 20 mil de dano. Entendeu? Então o crítico é realmente uma coisa bem grossa nesse jogo. Por isso que eu gosto de focar muito o Critical Damage e tentar sempre colocar as runas com o hate altíssimo. Que também você colocando dano vai entrar no dano normal. O crítico já é muito acima. Então com 150% de crítico e 70% de hate. O seu champion vai dar muito crítico no adversário. Que é muito melhor de ter muito dano e não conseguir chegar no montante do crítico. Entendeu? Por isso que eu não sou a favor de jogar as 3 runas só de dano. Tá? É... Outro 3 estrelas aqui de fogo que eu gosto muito. Eu tenho até ele maximizado no level 40. É o Tagados, né? Ele é o inferno. Tá? E... Olha, ele é fenomenal. Tá? Por quê? A primeira skill dele tem um dano muito alto. Ela maximizada dá um dano bem alto. E se você acertar um ataque, sua barra... Ataque crítico, sua barra aumenta em 30%. Ou seja, ficou no X1 com o Tagaro. Se ele der o ataque básico, ele vai atacar primeiro com você de novo. Isso é complicado pra caramba. Tá? A segunda skill dele é uma skill AOI. Que... Chega a 100% de quebrar a defesa de todo mundo. Então é outra coisa que é fantástica. Porque vai quebrar a defesa do time inteiro. E a última e terceira skill dele, que é o Meteoro, é muito dano. Dá dano contínuo ao inimigo. Tá? O inimigo que tomou o dano... Você mirou o Meteoro. Ele vai ser stunado. A não ser que ele resista. Então é bom ter um pouquinho de acurace, né? De precisão. Na sua... Nas suas subs. Não aconselho a colocar precisão nas runas. Porque... A não ser que você tenha crítico, hate, nas subs. E aí você pode colocar precisão nas ruas principais. O primeiro cara que você mirou. Ele vai ficar stunado. E todos os outros vão tomar danos contínuos. É muito bom combinar com o Barreta. O Barreta também tem aquele dano contínuo que ele dá duplo, absurdo. Mas o dele, então, o cara brincando, ele perde aí de 15% a 30% do HP rápido. Porque se você tiver um... Por exemplo, um Jamari, vão ser 6% desse acumulado aí. De dano... De dano por turno, né? De dot. E aí, meu amigo. Realmente o HP do cara dizima. Tá? E essa skill dá muito dano. Muito dano. Muito dano mesmo. Ainda mais com a defesa quebrada. E você com o buff de ataque. A passiva dele é só para as de fogo, né? Só para aliados de fogo. E dá mais 23% de critical rate. Tá? E em levels baixos da arena, é difícil de utilizar ele. Porque em levels baixos da arena, o pessoal joga muito com posição de speed. Então, o pessoal vem tudo com speed. E fica difícil de você utilizar esse boneco. Porque ele tem speed muito baixa. A gente pode ver aqui. A speed dele é muito baixa. E você não vai focar speed num bicho que bate tanto assim. Um amigo meu chama ele de tourão. Então, o tourão é violento. E o único problema dele é que ele tem um HP muito baixo, maximizado. Eu vou mostrar no meu depois. O HP dele é bem baixo. No primeiro vídeo eu acho que eu já falo sobre isso. Então, em levels altos da arena, sua composição tem que ser uma que não tem armor breaker. Se tiver, vai ter que dar um jeito de neutralizar o armor breaker com uma imunidade, alguma coisa do tipo. E não tem ninguém que vai atacar ele. Você tem que levar tanker pra inimigos de fogo. E se tiver algum elemento de água, você não pode utilizá-lo. Ele tem que ficar free hit. Porque se ele for atacado, ele vai morrer. Então, ele é uma parte da estratégia. Mas ele é um mob muito bom. Um monstro muito bom. Dá pra você tranquilamente levar ele até o level 35, colocar ele em 5 estrelas. Ele vai te ajudar muito. Onde eu uso muito ele? Eu uso muito em dungeon. Nas dungeons, nas morras secretas principalmente, são 10 estágios. Que você tem que ficar subindo ali. Ele é excelente. Porque ele tem 2 skis ao is de muito dano. Então, ele limpa rapidamente aquela primeira wave. Até o level 6 é praticamente 1 skill por mapa. Então, ele leva o Lushin. E aí eu subo muito rápido e eu miso o tempo. Podendo assim farmar muito mais pergaminhos de evocação. Pra poder sumanar o monstro depois. Beleza? Outro que vale muito a pena falar dos de fogo é a Kali. A Kali, pra quem é mais das antigas aí. Eu não sei o que eu peguei nessa época. Eu fiquei sabendo. Tinha a Shrein. Que era, na verdade, o High Elemental de luz. Que ela tinha as mesmas atribuições da Kali e era como ataque. Então, ela era o boneco mais famoso do jogo. Todo mundo queria a Shrein. Porque ela era igual a Kali. Só que ela não tinha o grande problema do Elemental. Porque a Kali, pra matar água, ela sofre. Não dá o mesmo crítico. Erra muito crítico. Entendeu? E era um shabba que você tem que focar muito crítico. As monas pra elas, eu gosto de Red Blade. Ah, mas eu posso fazer com Violent Blade? Pode. Claro que pode. Mas a Red Blade vai maximizar o dano que ela dá de crítico. Com mais 40%. Então, você facilmente alcança 30k de crítico sem precisar quebrar a defesa. Por quê? Porque o grande segredo dela é essa segunda skill. A Tectonic Shift. O que ela faz? Ela dá um ataque muito grande no inimigo, dividindo a terra. Ignora a defesa do inimigo. Esse ignora a defesa do inimigo é igual a skill de amputar do Lushin. Só que a skill do Lushin, você dá em todos os inimigos. Então, o dano é muito reduzido. O dela não. É concentrado em apenas um alvo. E aí, dá aquele crítico de 30k, 40k, que o nego fica doido. E você dizima um Ashazun, um Ariel. Ou um... Ariel é mais difícil, que às vezes não entra. Mas o Eladriel sempre entra, porque ele é de vento. Então, você pega Eladriel, você pega Ashazun e tira do jogo. Primeiro ataque, buf! Acabou. Não tem imunidade, não tem nada. Entra o dano. Por isso que ela é essencial. Tá? Pra quem tá começando, é difícil demais de runá-la. Mas vale a pena depois, se você não teve a oportunidade de pegar ela no começo e tal. Você runa ela depois. Tá? E manda ver. Porque vale a pena estrategicamente utilizar. A passiva dela é igual ao Tagaros. Né? Pra Ligaros de Fogo de 23%. Essa skill aqui é excelente. Que é o God of Fire, né? Que é o Deus do Fogo. Ela dá Attack Power. Né? Poder de ataque. Velocidade de ataque. E dá imunidade. Os três buffs duram por três turnos. Três turnos de buffado. Você cobrindo ela com o Melchandra, por exemplo. Ela fica imortal por três turnos. Praticamente. Entendeu? E três turnos é o tempo que demora pra você ter Tectonic Shift de novo quando ela tá maximizada. Ou seja. Você se dá imunidade. Dá ataque. Dá o... O Speed. E aí vem um safado de um Chandra maluco. Te dá aquele Shield. Que vai durar três turnos. E você garante duas rodadas de Tectonic Shift. Você vai matar dois. Dois. Com um Hit. Fatalmente você vai matar dois. É só critar. Então pra isso. Tem que focar muitas subs de Raid. Tá? Ela é um... Só que a única diferença dela pros outros é que ela não é farmável. Tá, pessoal? Ela não cai em mapa. Os outros caem. Tá? Então. Esses são os principais quatro que eu gosto muito de fogo. Tá? De ataque. Eu tô falando só de ataque. Tem esse carinha aqui também que é o Green Reaper. Que é o Sarp. Green Reaper de Fire, né? Ele é muito bom. O ataque básico dele é absurdo. É dano demais. E se você matar, você joga de novo. Tá? Então. É muito bom esse ataque básico dele aqui. Inclusive esse ataque básico dá mais dano que a da skill do meio. Tá? E dá quase nem um dano que a última skill dele que é a Living Hell. Tá? Essa skill do meio aqui é a Daily Swing. Né? O bom dela é porque ela sempre dá crítico se o HP do inimigo tiver abaixo de 30%. Então. O cara tá abaixo de 30% e se o dela é crítico. Tá? Só que muitas vezes abaixo de 30% você dá uma foiçada dessa aqui e o cara morre também. Então de repente não sei se vale muito a pena usar essa com o cara a 30% do HP. Tá? A não ser que você veja que não vai matar e tá com muita defesa e precisa do crítico garantido pra matar. Outra aqui. O Living Hell. Ela dá dano contínuo. Ela dá dano contínuo. Ela impede a recuperação de HP por 3 turnos. Ou seja, se o cara não tiver imunidade, amigão. Ele pode estar com 3 dílias na composição. Ferrou. O cara não vai rilar. O time dele provavelmente vai cair sem conseguir rilar. Você garante aí a morte abate de alguns jogadores. Ele é muito bom porque são duas skills AOI. AOI quer dizer em área. Em todos os outros monstros. Os inimigos pegam em todo mundo. E isso daqui faz uma diferença muito grande também nas masmorras. Eu gosto muito de usar as masmorras. Estratégicamente dá pra utilizar também. Mas ele é muito bom nas masmorras. A passiva dele. Ele aumenta o poder de ataque de todo mundo em 30%. É bom. É muito bom. Como runar. Cara, eu particularmente quando o monstro é de ataque. Eu gosto muito de Red Blade. Ou Variant Blade. Não tem muito pra onde correr disso. Muitas pessoas colocam o Despair. Despair Focus pra garantir que o cara toma aquele atordoamento e tal. Mas eu gosto mais é do dano mesmo. Dar uma pancada e deitar o cara com um hit só. É muito gratificante. E muda o jogo. Ok? Então pessoal. 2, 3 estrelas de fogo. Esses são os principais. Vou mostrar Motagaro rapidinho só pra vocês verem. Eu tô opando o Siak e o Raok. Estão 4 estrelas maximizadas. Mostrando outras prioridades dentro do jogo. Como eu já falei anteriormente. Tá? Então. Você tá começando agora. Pega eles. Poxa, não tem as runas Red Blade. Não tem o Valet. É difícil de pegar. Runa ele com o Fatal. Fatal Blade. Primeiro e segundo mapa. Vocês caem com facilidade. Tá? Runa com 3, 4 estrelas mesmo. Depois pegando as 5 vai trocando. Tá? As runas de level baixo. Não coloca ela 12. Deixa ela com 9. 3 estrelas? Deixa ela 9. 4 estrelas? Dá pra colocar até 12. Mas pode deixar com 9. 5 estrelas. Aí você pode até 12. Tem gente que maximiza. Eu maximizei algumas. Porque eu não tava pegando essas estrelas. Vale até a pena. Depende da sua estratégia dentro do jogo. Só que o que não pode é você ter 30 bonecos. 30 monstros. Todos eles com runas 12 de 3, 4 estrelas. Porque você vai ter dinheiro pra poder colocar as outras runas que forem vindo melhores pra 12. E nem pra 15. Tá? Gasta muito dinheiro pra colocar uma runa 15 estrelas. Tá bom? Então tem que ter um pouquinho aí um jogo de corpo aí legal. Né? Pra poder aguentar essa parte das runas aí. Ok, pessoal? E aqui eu vou falar só da Shrank, pessoal. Que eu comentei aqui antes. Ela é triste. Ela tá aqui, ó. Mas vou pegar ela já despertada. Pra vocês entenderem. Aqui ela aqui. Então. Ela tá como suporte. Ela era attacker igual a outra. E ela tem a mesma skill. Tá vendo? Ela ignora a defesa. Ela com o ataque com aquele dano. Ela dava 40 mil em qualquer um. Entendeu? Então o jogo foi. Resolveu dar aquela nerfada nela. Aí agora você chega a 20 e poucos mil. 30 e poucos mil. Se tiver com runa muito boa. Chega até 30 mil com runa muito, muito, muito boa. Tá? O ataque dela foi muito reduzido. Né? O que tirou ela um pouquinho aí da composição da galera. Quase ninguém mais tem. Um ou outro que tem ela ainda aí. Tá, pessoal? Então. Os três estrelas é isso. Agora eu vou mostrar. Tô mostrando os três estrelas Fire, né? Então eu vou mostrar agora onde farmá-los. Ah! Antes eu vou mostrar o Mottagarius aqui. Tá? Essas runas eu montei. Mas não vou deixar nele. Assim que eu pegar um... Uma... Camila, uma coisa desse tipo aí. Se Deus quiser. Vamos lá, come to us. Me dá um monte de cinco estrelas. Bem damage aí que eu tô precisando. Né? Eu vou trocar essas runas. Né? E aí eu vou colocar... Tá quebrada aqui porque essa aqui tem ataque a seis estrelas. E essa aqui tem dezessete por cento de critical rate. Então, infelizmente... Não dá, né? Não dá pra comparar. Preciso do rate. Tá? Você vê que o dano aqui tá baixo, né? Ainda não maximizei ela. Vai chegar a sessenta e cinco por cento. Porque ela é cinco estrelas. Mas como os atributos dela são bons, né? Tem dez por cento de critical rate. E onze por cento de acuráce. Né? Precisão. Essa precisão é importante demais. Ainda mais pra um tagaro. Eu pra um outro... Tipo... Ah... Uma Camila da vida, assim. Que vai garantir seus críticos, né? É... Vai garantir a entrada do dano. Redução da velocidade que ela dá. Então, é bem legal. Essa precisão aqui. Tá? Por enquanto tá doze e doze. Essa aqui tá quinze já. Né? Dois por cento de ataque. Quatro de espírita de acuráce. Né? Dez de rate. E dezessete de critical rate. Que é a principal ona dele aqui pra rate. Olha como o HP dele é baixo, né? A defesa... O ataque é bem alto. A defesa é muito baixa. Tá melhorada ali. Porque eu tenho alguns atributos de defesa ali. O rate tá razoável. O critical damage não. E o maximum daquela laguna eu vou ganhar mais nove. É isso? Mais nove? Deixa eu ver aqui rapidinho. Mais nove. Tá quarenta e oito? Não, desculpa. Então não é mais nove. É... Vai até sessenta e cinco. É mais dezessete. Então eu vou ganhar mais dezessete. Aqui. Vai ficar com cento e trinta e dois. De rate. De critical damage. O que é razoável. O ideal era passar de cento e cinquenta. Que aí o dano fica bem louco. Né? Mas... Vai ser bem viável. E... Vai ficar com bastante dano de ataque. Isso é importante. Né? Pra esse tipo de monstro que é full damage. Beleza? Então a gente vai agora aqui que eu vou mostrar rapidinho pra vocês onde farmar. É bem simples. Começou o jogo, né? Aqui você vai catar as Enes. Né? Aqui você cata as suas runas de Enes. Um drop info aqui e fala, ó. Runas de Enes. Ah, eu peguei no Gummy de Água. É bom? Não. Não é bom. Tá? Mas ele é full tipo de fogo. Então você guarda. Pode usando no começo. E... Vai guardando. E aqui, ó. Você vai catar... As talas fatais que eu falei. Tá vendo? Sete fatal. Tá? Valpone catando fatal. Aqui você vai catar os blades. Ó. Pra todos de ataque. São bons. Tá vendo? Blade. E... Onde a gente vai catar os bons. Né? Aqui cai o Bernard. Que é decente. É um suporte que depois eu vou falar dele também. É um suporte muito utilizável. Tá? É muito bom. Ele dá uma sobrevida pra você nas danjos. Que ele te dá muito mais turno. Tá? Aqui começa a topar a parte legal, né? Aqui dropa, ó. A nossa ilustríssima Kali. E o Tagaros. Tá? Não despertados, ó. É como inferno e raio elemento. Então... Você farmar na Vrófagos Ruins é muito importante. Pô, mas eu não aguento o Hell. Cara, normal. Pô, o level do boneco normal é 25. Ah, mas... Mas cai? Cai. E não cai pouco. Você faz isso todo dia, vai catar. Entendeu? Normal. Hard. Entendeu? Não dá pra fazer no Hell. Não faz. Procura sempre farmar muito aqui. Opaça os bichinhos muito nesses aqui. Entendeu? Quando você tá level baixo. Porque eventualmente você vai pegar. E você vai pegar um monstro top. 3 estrelas. Que são falsos 4 estrelas. Todas as que eu falei são falsos 4 estrelas. Facilmente. Tá? É melhor que muito 4 estrelas aí. Entendeu? Então... Foca isso. Farma. Tá? Se for no Hell, vai no Hell. Se não der, vai nos outros. E na Vulcano. Aqui vai dropar o nosso Inugami. O Haok. Que é fenomenal. Tá? E o Hellround. Que você já vai ter um. Que você vai pegar só mais. Pra poder o Pile Skill. Você não vai queimar mais o seu. Você vai saber agora. Você vai guardar o seu Seek. Você vai guardar o Seek. Né? E... É isso. Entendeu? Então... Mesma coisa. Eu não consigo fazer o Hell. Faz o normal. Faz o hard. Tá? Mas continua fazendo. Farme muito nesses mapinhas. Até pegar. Até você conseguir farmar esses monstros. Tá? E aí depois é só continuar fazendo. Pra maximizar as skills dele. Lembrando. O monstro com skill maximizada. Ele bate muito mais. Muito, muito, muito mais mesmo. Então eu sempre procuro maximizar as skills. Ah, Rafael. Pô. Já maximizei meu monstro. E a skill primária dele. Ele não precisa maximizar não. Depende, cara. Um suporte. Eu até compreendo. Mas um attacker não. Um attacker merece maximizar a skill. Mesmo básica dele. Ah, mas vai aumentar só a 5%. 10%. Faz muita diferença no dano no final. Beleza? Porque o dano do ataque é muito elevado. O suporte não é. 2 mil de dano. 10% é 200. Mas o cara dá 20 mil de dano. Pô. 10% são 2 mil. Entendeu? Então. 2 mil a mais de dano. Você às vezes mata o cara com hit só. O cara não fica vivo. Vem achar zoom. Falta o HP dele inteiro. Tá? Como temos casos aí de um Darren que eu enfrentei no vídeo anterior que deu problema no áudio. Se quiser dar uma olhada lá. Que, meu irmão, aquele Darren ali sofre pra matar o joguinho. Ele faz um complô contra você. E fala assim. Ó, esse cara vai ganhar. Você tem que ter muito jogo de cintura pra conseguir ganhar a luta quando o jogo vira todas as probabilidades pra aquela equipe ali. Tá? Então, pessoal. Isso aí é mais um videozinho aí. Só falando dos fires. Três estrelas. Os melhores pra você poder evoluir aí. Você que é level baixo. Se você é level alto e não tem um ataque de fogo. Não pensa duas vezes. Raox e Ek são os melhores pra você pegar e trabalhar na sua composição. Tem muito amigo aí que fala. Pô. Se eu pegar vento me quebra. Porque eu não tenho boneco de fogo pra atacar. A solução tá aí. Tá? Pessoal. Valeu aí. Obrigado por estar assistindo. Gostou? Dá seu like. Ajuda a Bessa aí. Tá? Divulga o canal. Pô. Fala pros amigos. Avisa pros caras no Summon Wars. Avisa pras guilds lá. Se você tiver um guild que gostou. Fala pra galera. Tá? Pô. Quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Coloca aí nos comentários. Vou ler. E vou tentar responder. E se for passível, eu ainda faço um vídeo comentando sobre essa pergunta. Tá? Leia o seu nome. Falo qual foi a pergunta. E explico aqui. Porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas dentro do jogo que estão começando. E até as pessoas já estão há um bom tempo jogando. Mas que não se atentaram ainda pra esses detalhes. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço pra vocês aí. Brigadão. Até a próxima. Valeu.